E olha, o setor industrial continua em alta. Os dados são da pesquisa mensal divulgada agora há pouco pelo IBGE. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga tem os detalhes. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. O setor industrial teve crescimento de 0,8% em outubro na comparação com o mês anterior. Essa alta foi puxada pelo setor de alimentos e pelos produtos farmacêuticos. Esse é o melhor outubro desde 2012, quando houve uma alta de 1,5%. Em relação ao outubro do ano passado, 2018, também houve uma alta de 1%. Também é o terceiro mês seguido consecutivo de alta no setor industrial, que nesse período acumula uma alta de 2,4%. No entanto, no acumulado do ano, de janeiro a outubro, nesses dez primeiros meses de 2019, houve uma queda de 1,1%. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas informações.